Música Integração Bahia Categoria Marcial Show Município Simocino Fundado em 19 de maio de 1984 Presidente Isainas Pereira de Jesus Regente e coordenador-geral Jorge Bartolomeu Direção artística Márcio Fidelis e Augusto Reis Parágrafo Márcio Fidelis Instituto da Divisão de Base Bruno Lima Polizone, Silene, Matheus, Saninho, Luan e Francine Demais dirigentes Eleni Cofi, Priscila Salles Direção musical Edivante Jesus Frank Conceição, Júlio César Arranjos, Edivante Jesus Tema, África, o ciclo da vida Agradecimentos a Deus, nosso Pai Celestial Aos pais e mestres da nossa agregação A Prefeitura Municipal de Simocínio Secretaria Municipal de Sanual E todos que torcem pelo sucesso Tabunda Show Integração Bahia Somos um de futuro amistado da Bahia Com o projeto Arte e Cidadania Corpando o Cidadão A internação é a união dessa Paz Simocinice E veteranos, participando de diversas apresentações Dentro e fora do Estado da Bahia E entre elas, o Mundial de 2005 E o Mundial de 2014 E na França Paulista, Estado de São Paulo E seus 75 concursos 13 vezes campeã baiana Atual bicampeã baiana Com vocês Integração Em julgamento Boa noite senhoras e senhores Boa noite senhoras e senhores Viemos aqui hoje para falar do povo de um continente Que construiu este país Um povo que veio através do Atlântico E aportou neste país Para fazer a diferença Para construir uma nação de justiça E muita prosperidade Vamos falar do continente africano Eu me chamo Homem do Nua Filhos de Paz Brasileiros Neto de africanos Nasci da junção de um povo Que faz a festa neste país Que faz a construção de um povo A realidade Inumentária De um povo Que traz a alegria Que traz um povo Da sua fé Das suas tradições Da sua cultura Para fazer A nossa cultura Este é O povo africano 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Ilda de Toloro E outras tantas como Mãezinha Como nossa grande mãe Edna que acompanha nosso movimento Como Valdeci Luzia Com tantas outras negras que fazem parte dessa nossa história As grandes mulheres que hoje comandam esta instituição Raimunda e Adriana Negras, negras, povo que veio e que é relacionado com a matriz africana Todo povo e nossa liberdade de expressão Pelas mulheres e respeito a mulher negra ao povo negro Marielle No outro KTB vive Não adianta bater o pé do Sérgio Mato A gente está assim Bater o nosso papel de transformador enquanto artista Enquanto o grande trabalho para mudançar E transformar a foto do nosso povo E o rei do Kosti Simeleia Ria E o traçado Ou seja, o traçado E o rei do Kosti E o rei do Kosti A gente está aí E o rei do Kosti E a gente está aqui Amém. Amém. Amém.